Música Todo meu estudo é pouco pra viver na capital Nas ilhas no pé da serra não fiz o primeiro grau Eu começo ao põe o gato e a escola o curral Música O meu cavalo não tem mais corredeira Quando eu chego na porteira eu atorizo Vou sair, eu pego o touro e bato com ele no chão Meu cavalo é campeão e campeão diz assim Meu cavalo deu um show, tavaquejado Meu cavalo bota, bota, bota na boiada Meu cavalo deu um show, tavaquejado Música 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 Está gravando já? Não pega não! Não pega não! Não pega não! Pega logo no rabo dela aí, Raqui! Fia, só pega boi na madeira Cavalo que não chacou Cacuete, boi de trama Tito pela vaquerama Para tirar sua fama Muito bons vaqueros foram Dois Cacau Que futebol Amor 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 eram Amor 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos, Lombardi. Vamos lá, Lombardi. Vamos lá. . Esse vai que é o ele é campeão, esse vai que é dói, esse vai que é dói, esse vai que é dói. Vão tudo atrás! Não! Vão tudo atrás! Eu. Não! Esse boi foi batizado, por nome de 강assê, era um boi de Chifigrã, todo o velho maroeiro, que nunca foi arriado, se criou lá no cerrado, fazendo mesna vagueira. Que nunca foi arranhar, se criou lá no serrar, fazendo o bem da vaqueira Fica doido, não fica mais que eu não Vai lá no ver barulho Vai mano Vai ficar patrinho também Amém